Que a educação é o bem mais precioso da humanidade, aqui na Tuiuti ninguém tem dúvidas. Mas como tudo no mundo, ela passa por um processo de atualização de acordo com as novas necessidades das pessoas. O tema de hoje do Fala Tuiuti é a educação ao alcance das nossas mãos. Eu sou Yuri Kepler e para tirar todas as nossas dúvidas sobre educação, recebemos nos nossos estúdios o coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação, professor Fausto dos Santos Amaral Filho. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, aqui na nossa casa, Universidade Tuiuti do Paraná. Espero que nós possamos ter uma boa conversa. Com certeza. Professor Fausto, como está o futuro da educação brasileira nesse momento tão complicado que a gente vive devido à pandemia? O que fica? O que vai embora? O saldo hoje é positivo? Yuri, veja bem. É muito difícil falar do futuro. Eu, até por uma questão filosófica, sempre tenho muito receio de falar do futuro, porque em se tratando de seres humanos, como nós, o futuro é quase que imprevisível. O que me parece certo é que a pandemia, com certeza, vai trazer, já trouxe, é claro que já trouxe, alguns ajustes, digamos assim, em relação à questão educacional, mas muitos desses ajustes que vieram com a pandemia, pela necessidade da pandemia, creio que algumas coisas vão permanecer, vão permanecer. Então, o futuro é incerto, mas é certo que nós vamos continuar educando as crianças, os adultos, da melhor maneira possível e diante das condições concretas que nós tivermos pela frente. Sim, sim. E, sem dúvida, pensando nisso, eu acredito que a qualidade da educação brasileira, ela está muito ligada aos profissionais da educação. Isso. E, para isso, a gente tem o nosso programa de mestrado e doutorado em educação. O que você pode contar para nós sobre o programa e sobre a importância dele para os nossos professores? Veja bem, Yuri, o programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da Universidade de Tuiuti do Paraná é um programa que já tem 22 anos. Então, é um programa consolidado, reconhecido regionalmente, nacionalmente, e somos um programa nota 5, a nota da CAPES, que vai até 7, para quem não sabe. A nota 5 é uma nota excelente. Temos um corpo docente excelente, extremamente dedicado, extremamente comprometido com as questões da educação. Então, essa é a cara do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Tuiuti. Um programa consolidado, um programa com uma nota excelente e um programa que tem um corpo docente extremamente comprometido com as questões da educação. Que legal. E, nos aprofundando um pouco no programa mesmo, quais são as linhas de pesquisa do programa e como elas são trabalhadas? Nós temos duas linhas de pesquisa. A linha de práticas educacionais, elementos articuladores, e a linha de políticas públicas e gestão da educação. São duas linhas distintas, embora sempre em diálogo, porque não há prática sem política, não há política sem prática. Esse é o conceito muito caro à educação, que é o conceito de praxis. Então, as duas linhas, elas se articulam separadamente, mas elas estão sempre dialogando entre elas para que o nosso curso se desenvolva da melhor maneira possível. São duas linhas bem consolidadas, desde o começo do curso são essas linhas, com professores especialistas nessas áreas, em cada linha. Professor Fausto, uma dúvida que é recorrente dos nossos ouvintes, está muito relacionada assim, quais são os profissionais que podem realizar uma pós-graduação em estrito senso, no caso da educação, por exemplo, ela é restrita somente para professores? Não, Yuri, olha só que legal. A educação, talvez seja a área cognitiva, a área das ciências, que é mais aberta, porque todas as áreas podem fazer o mestrado, podem fazer o doutorado em educação. E, de fato, é assim. Nós temos profissionais da educação física, porque vão lecionar, temos profissionais do direito, temos profissionais da farmácia, da saúde, de uma forma geral, da psicologia, engenheiros. Então, veja que a educação é esse guarda-chuva, como nós dizemos. Ela acolhe todo mundo. Todo mundo que quer, de alguma forma, se dedicar fundamentalmente, não apenas, mas fundamentalmente ao trabalho docente, está apto a procurar o mestrado e o doutorado em educação da Universidade de Tuiuti do Paraná. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer uma dúvida dessa, porque, às vezes, as pessoas acabam não entendendo qual é o público-alvo, digamos assim. E aqui, o que a gente tenta, realmente, é que o público-alvo seja muito amplo, porque a gente não quer restringir. Claro, existem áreas que são muito específicas, mas existem áreas que são muito amplas também. Então, a ideia é que os profissionais possam, realmente, se especializar em outras áreas e que isso seja, inclusive, uma espécie de trampolim nas carreiras deles. Isso, e esse é o grande barato da educação, sabe, Yuri? Porque, com essa diversidade, essa pluralidade, surge em sala de aula, agora falando como professor, você vai para a sala de aula, em sala de aula surgem questões que vêm hora de um lado, hora de outro, hora de outro, que você nunca pensou naquilo. E isso conflui, de fato, vai fazendo com que os diálogos em sala de aula sejam extremamente enriquecedores. E isso é muito bom para o aluno, bom para o professor, que aprende coisas de outras áreas. Então, isso é uma maravilha, uma beleza da educação. É uma troca, né? É uma troca, isso mesmo, é uma troca. Professor, estamos... Onde todos ganham, né? Com certeza, sempre. Onde todos ganham. Eu acho que aqui, para quem é um ouvinte que está acompanhando cada um dos nossos programas, consegue perceber que não importa qual seja a área que nós estamos discutindo aqui, não importa o programa ou o curso de graduação que a gente está trazendo, mas é sempre isso, é uma troca, é uma atualização, é uma evolução para cada uma das pessoas que está participando. E, às vezes, não é só o professor ensinando para o aluno, o aluno também ensina para o professor. Tem essa troca e isso é enriquecedor para todo mundo que está participando do diálogo, né? Bonito isso que você falou, Iro. Muito bonito. Mas é, acho que faz parte. Eu estou aqui ouvindo, né? A gente vai conversando com vários professores e a troca, ela é mútua, né? A gente vai o tempo inteiro evoluindo. Vocês também, de certa forma, estão... A comunicação também tem essa... Com certeza. Essa coisa meio que parecida com a educação, né? Com certeza. Vocês falam com gente de todas as áreas, de todos os lugares, né? De todas as classes sociais, enfim. É verdade. Bom, professor, um convite, então, essas vagas remanescentes abertas, um convite para os nossos candidatos que estão aqui interessados no programa, para eles virem aqui cursar com a gente. Finalmente, né? O momento de convidar todo mundo. Venham para cá. Então, gente, convido todos vocês, né? Estamos com as vagas remanescentes abertas, como o Yuri falou, para o ano de 2022, março de 2022, né? Então, o que vocês podem fazer? Entrem no site da Universidade Tuiuti do Paraná, procurem ali o local da pós-graduação em educação, mestrado e doutorado. Ali vocês vão encontrar o edital e as demais informações necessárias para que vocês possam fazer parte do nosso processo seletivo. Eu tenho certeza que se vocês optarem por adentrar no mestrado ou no doutorado da Universidade Tuiuti do Paraná, vocês vão estar fazendo uma grande escolha. Porque aqui nós temos um curso de excelência e com professores comprometidos com a formação de vocês. Vai ser uma ótima escolha e uma ótima trajetória. Venham participar do nosso curso. Professor Fausto, esse nosso tema, ele daria muitos momentos de uma conversa aqui, mas a gente tem um tempo reduzido. Então, eu agradeço pela sua presença aqui no Fala Tuiuti e espero que a gente possa retomar uma conversa assim num próximo episódio. Muito obrigado, Yuri. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixo um abraço aí para os ouvintes. E de novo, convido a virem conhecer o nosso curso, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná. Muito bom. Bom, como mencionamos, as vagas remanescentes dos nossos programas de mestrado e doutorado estão abertas. Acesse o site tuuti.edu.br, confira o edital e venha estudar com a gente. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje, mas não perca os próximos episódios. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail para nós, imprensa.utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná, apresentado por mim, Yuri Kepler, roteiro e produção Amanda Macedo, identidade visual Leandro Padilha, edição Edson Vaz, o Rochinha e Marcelo Reis, finalização Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.